MÚSICA 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 A minha amureza com sido no Brasil O que eu vou descrevo E é impossível ser a mesma que a tot Mas vou descobrir, eu prometo Olha que eu acabei de chegar Nesse país tão irmão Que eu conheci em uma mesa de bar Até escrevi uma canção Essa mulher é minha, não é, não é Essa mulher é minha, não é, não é Vou beijar-me a boca e vais ver como é que é Essa mulher é minha, não é, não é Essa mulher é minha, não é, não é Vou beijar-me a boca e vais ver como é que é Vou beijar-me a boca e vais ver como é que é Tchau, tchau Essa mulher é minha, não é, não é Essa mulher é minha, não é, não é Vou beijar-me a boca e vais ver como é que é Vou beijar-me a boca e vais ver como é que é Essa mulher é minha, não é, não é Esta mulher é minha, não é, não é, não é Tu beijá-la na boca e vais ver como é que é Tu beijá-la na boca e vais ver como é que é Então, bacana, nós chamamos de alguém, se sento ainda Não, é que nós aqui na Banda Banda temos uma equipa de informais Que é a equipe de estrutura O que é só me cair, já me sento aqui, para pedir atenção Se aonde é que eu ligo, me liga-me assim, para salvar já o meu coração O que é só que eu trajo, é tão doce amor, é minha nova enfermeira Ela linda de morrer, só que eu vou poder ver Minha vida em ti, é super meio do amor To, to, to Sempre que ela está doendo, eu volumo secorrer É super meio do amor To, to, to Sempre que ela está doendo, eu volumo secorrer É super meio do amor Talk, talk, talk Pra ir a casa dela, diz que esta coisa não é bem Homónia, mas tens comigo com calma Pôr sempre no coração Já sabes que eu sou um bocadinho por trás É que eu tenho a atenção muito alta Ok Não quero ouvir o cenista Não quero ter pedido De curar a sua dor Quando me dou o remédio Ele pede um abraço Só o significado, não Mas só que o dano é tão doce A boca, minha nova enfermeira Ela ainda morreu Só que eu a curater Fiz a vida e daí És a enfermeira do amor Talk, talk, talk O pequeno está doente E o povo procurou És a enfermeira do amor Talk, talk, talk Pra ir a casa dela, diz que esta coisa não é bem És a enfermeira do amor Talk, talk, talk Que for creer a casa dela, diz que o então é bem Está a saber como é que são os homens, não é bem É o amor Talk, talk, talk Gosta a ter uma gripe que diz que está a mover This is the gol Os homens são assim, estão a uma ação าน as alLD Minhas senhoras, os homens são assim, estão a uma ação É verdade porque não. É verdade porque não. Queres uma pica? Não, não. Mas eu não tenho, eu tenho uma preparada. Esta maneira que o amor é mesmo por tal... Ai! Se eu vou roubar a noiva do altar, se ela não casar comigo, com o três não vão casar. Eu vou roubar as noivas do altar, se elas vão casar comigo, com o três não vão casar. Eu vou roubar as noivas do altar, se elas vão casar comigo, com o três não vão casar. Eu vou roubar as noiva do altar, se elas vão casar comigo. Eu vou roubar as noivas do altar, se elas vão casar comigo. Eu vou roubar as noiva do altar, se elas vão casar comigo. Há alguns dias eu soube de judiciar E o pai dela tem jovem em casamento Esse maldito rejou um homem rico E não se importa se ela tem sentimento Esse maldito rejou um homem rico E não se importa se ela tem sentimento Eu vou roubar a nua no altar Se ela não casar comigo com outro não pode casar Eu vou roubar a nua no altar Se ela não casar comigo com outro não pode casar Eu vou roubar a nua no altar Desde criança que sou louco por ela Mas o pai dela nunca pegou o namor Passaram anos que senti velha esperança De pôr o dinheiro dela um aliançador Há alguns dias eu soube de judiciar E o pai dela roubou de casamento Esse maldito rejou um homem rico E não se importa se ela tem sentimento Esse maldito rejou um homem rico E não se importa se ela tem sentimento Eu vou roubar a nua no altar Se ela não casar comigo com outro não pode casar Eu vou roubar a nua no altar Se ela não casar comigo com outro não pode casar Há alguns dias eu soube de judiciar Que o pai dela roubou-lhe um casamento Ele arranjou-te um homem rico E não se importa se ela tem sentimento E não se importa se ela tem sentimento Eu vou roubar a nua no altar Se ela não casar comigo com outro não pode casar Eu vou roubar as nuas no altar Se ela não casar comigo com outro não pode casar Eu vou roubar a nua no altar Se ela não casar comigo com outro não pode casar Eu vou roubar a nua no altar Se ela não casar comigo com outro não pode casar Eu vou roubar as nuas no altar Se ela não casar comigo com outro não pode casar Eu vou roubar a nua no altar Se ela não casar comigo com outro não pode casar Eu não estou, depois do casamento, nada melhor que deixe esta casinha. Eu não sei ter que lembrar da família, e na boca passou para a minha filha. É assim, eu faço muito bem, minha caminha, certeza que não tem. Eu não estou, depois do casamento, nada melhor que deixe esta casinha. Este casamento, eu vou, depois do casamento, nada melhor que deixe esta casinha. É assim, eu faço muito bem, minha caminha, certeza que não tem. Minha terra não é a melhor que Portugal A minha vinda já disse que não dá como eu ligo O mar que pode ser a luz do dia O mar que vê, eu vou fora de minha tia O mar que vê, eu vou fora de minha tia O mar que vê, eu vou fora de minha tia É desse novo e eu faço muito bem Minha e minha certeza que não dá Não te gosto a pescar no rio Todos querem me seguir e todos querem me trapar Mas no rio, afinal de todo dia Todos querem a minha filha e a filha de minha tia A minha vinda já disse que não dá como eu ligo O mar que pode ser a luz do dia Melhor que vê, eu vou fora de minha tia A minha vinda já disse que não dá como eu ligo O mar que pode ser a luz do dia Melhor que vê, eu vou fora de minha tia A minha vinda já disse que não dá como eu ligo A minha vinda já disse que não dá como eu ligo O mar que pode ser a luz do dia O mar que pode ser a luz do dia Melhor que vê, eu vou fora de minha tia A minha vinda já disse que não dá como eu ligo O mar que pode ser a luz do dia Melhor que vê, eu vou fora de minha tia A minha vinda já disse que não dá como eu ligo Tchau, tchau.